Toca aí, toca aqui, a Fúria pode ser, acredito que o primeiro time aí, é, a conseguir um 2-0, olha o tecladinho, que isso cara, olha aí da Isurus, que isso, um troco, tem um tecladinho, vou pegar um negócio aqui, rapaziada, um segundo. E beleza, vai, comece... Isurus e Fúria, Fúria, Isurus, Fúria é Brasil, Isurus é Argentina? A Fúria vem, a Fúria vem, Yuri, Safe to Safe, Art, Drop e ele, Cacerato! Brasil! E o time da Isurus vem, Tiali, Nox, Gafolo, Deco e ele, Destiny! A Isurus aí, né, velho, tem aí 1x0 pro time da Fúria, a Isurus aí tem uma bela quantidade de brasileiro também, né, esse time da Isurus, ele já foi mais argentino, né? No momento aí, a gente tem o Destiny, o Ali, o Gafolo e o Deco é BR? Fica a minha dúvida sincera e acho que até burra, viu? O Deco é Art, né? Tava estranhando, o Deco e o Nox são Art, gente. 35 agora, 4, 2, 0, 9, 8, 7, 3, 4, 3. Beleza, Tigrão ou mudou ou sumiu? Safe já mata o Deco, Safe junto com o Yuri, né, o Yuri pegou a kill, cai também o Safe, o Drop, é round aberto, né, é um round forçado, na verdade, do time da Isurus, mais uma vez, né, jogando só de luz pro colete 2. Então, 3 jogadores da Fúria, 2 da Isurus, 1 minuto pra resolver. As apostas já foram encerradas, né, pessoal, né? É, se você quer, é, ainda boa, ó, o boi do Pistol. Nossa! Chegou firme, primeiro ponto aí foi da Fúria, segundo ponto foi da Fúria, 2 a 0 e agora tem o Ed, o Jim aí da Isurus. Perdão, rapaziada, eu tava com dois diferentes. Microphone ativado. Voltei aqui, rapaziada. Perdão, que tempo vocês estão aí? Já vou passar aqui, que a gente tá com as imagens aqui. Deixa eu ver, a gente tá um pouquinho atrás, é 1,52, 1,51, 1,50. Tô te esperando no 1,39. Tá. Fúria e Isurus, né? Fúria e Isurus, 1,43, 1,42, 1,41, 1,40, 1,39. Pode. 8. Fui pegar um Max Verstappen ali, pra mim. Ah, tá aí. Sabor açaí, Gal. Olha aí, que beleza. Daqui a pouco eu vou precisar do Max Verstappen também, viu, velho? Porque hoje, olha... A gente vai embora ainda, né? É, God, essa pergunta, né, do... Tem alguma coisa que não pode mostrar. Eu vou falar com o Luminha, pra gente adotar pra muitas coisas, né, em entrevista, né? Sempre perguntar isso, pra deixar o cara meio sem jeito, né? Pô, ué, o que você acha que tem lá, irmão? É bom demais. 3x0, velho. Porra, a Fúria vai entregar alguma emoção hoje ou não? Vai ser... Vai ser papo 1. Super Fúria. Super Fúria. A Super Fúria tá demais, né, velho? A Super Fúria tá demais. E tá tendo tetejar a EMEI. O que eu fiz agora, mano? Mano, a Fúria, ela tá num outro ritmo, né, velho? É impressionante, velho. 3x0. Cara, vão mandar capa. Vão mandar Fic. Mas essa Fúria tá parecendo G3X nos tempos de ouro, né, Tigrão? Essa Fúria, assim, pô, é gostoso. Você chegar num campo cheio de time das Américas e você esmurfar, velho. Caramba, velho. Como era gostoso, viu? Microfone activated. Vou responder ele. Eu acho que o rolê da Fúria hoje vai ter um jogo bom na disputa do 3x0, 3x0, velho. A disputa do 3x0, 3x0 vai ter jogo bom. Acho que a Fúria aqui é muito... É muito, velho, velho. É muito mais ainda. Ela... Microfone activated. Opa. E o URI? 4x0. Aí, eu respondi o Jaime lá, tudo tem seu preço. Manda, 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 manda ele mandar o uniforme. Manda ele mandar o uniforme. Manda, manda ele me mandar o uniforme. O, 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 o Fúria tem horror de me ver usando o uniforme deles. Fala, fala, manda o uniforme pro Michelão, uniforme pro Michelão, uniforme pro Michelão. Uniforme pro Michelão. Os caras do Fúria tem pavo de vestido de, 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 de Fúria. Fala pra ele. Manda o uniforme que ele fala a Fúria. Tem, tem, tem o molho ainda, cara. Gosto demais, já. Os caras do Fúria são gente boa pra caramba. Pelo menos é o que a gente queria ver, né? É. Pose. Olha. Yuri? Yuri? Mano, sabe o que é uma parada muito louca, mano? A gente viu, né, todas as, as partidas, né? E teve espancos, né? Mas, mano, eu não percebi nenhum time espancar do jeito que o Fúria espancou. Você entende o que é o que eu quero dizer? Eu entendo, eu entendo, velho. Olha lá. Eles espancam de uma forma diferente, velho. É uma ultrapassada, não é, velho? Olha lá. O 0-0 espancou, mas teve clutch, teve um X3, teve tensão. Aqui, meu irmão, é só a lista caindo, velho. Sem parar. Lista cai, lista cai, lista cai. Já existiu um momento de G3X com Tigrão, KN, Estilenda, que era assim, não era, jogando no Brasil? Era. É gostoso, né, esse momento, né? Porra, é legal pra caramba, velho. Você entrar num jogo sabendo que você vai espancar, né, velho? Também rolou um momento desse pelo Team Wantam também, ó. Olha aí. Sabe contra quem a gente jogava de vez em quando? Contra quem? Contra o Fúria. Olha aí. Você espancou a Fúria? O Jaime, ele acabou de me taxar no Twitter, Gal, porque eu fico falando o Fúria em vez de a Fúria. Me perdoa, Jaime. Mas não é o Fúria? É, pra mim é o Fúria, mas tudo tem o seu preço aí, né? Mas, com todo o respeito do mundo... Gal, eu nunca perdi um mapa com o Fúria. Tá aí, tá aí. Agora. Eu nunca ganhei do Super Fúria, velho. Então, o BT tem essa história, que ele foi jogar contra o Yuri, o Arte, alguma coisa assim. Ele deu 16x0, só que aí ele mostrou uma print que não era o nick dele. Ele falou que ele completou jogando com o nick de outra pessoa. Eiii... Aí é cheio de meia hora, né? É, na internet ainda, velho. Um negócio meio... Aí é meia hora. Yuri. Olha a print. Olha aí, Gafolo. Gafolo. Se tem um homem que pode parar o Super Fúria, o nome dele é Gafolo. Olha o Drop, ó. Drop. Drop. Meu Deus. Meu Deus, Drop. Que tela linda, mano. Que tela linda, mano. Acabou. Não pontua mais. Não pontua mais. Fim de jogo, fim de jogo. Aqui acabou. Fim de jogo. Que tela linda, Drop. Caramba, velho. Que isso, velho. É uma espécie de bote, não é, velho? Sim, velho. Viciado em colocar o... Fúria no topo, né, Gal? Caramba, ele tinha pegado essa kill antes, velho. Foram 4 kills pra ele, velho. E essa flashzinha ainda, que finesse, mano. Que da hora, mano. Caramba, velho. Fúria 6, Isuru 0. A chance que teve aí de dar um trabalho inicial desse lado TR, acho que se foi nesse round agora. É, não, pro Isurus, esse foi o round proibido total. Se tinha um mundo que o Isurus sonhava, ganhava esse round. Aqui acabou. Microfone mutado. Líder em S.M.P. Microfone ativado. Falaram aqui que se tem alguém que pode parar Gafolo é o Drop, né? Também. Mata aí o Drop. Caramba, ele tá muito quente, velho. E o Gafolo, ó. O Gafolo, ele tá meio que assim. Caramba, eu não vou abrir. Tô com pouca vida. Se eu abrir, ó. É caixa. É caixa. Meu Deus, velho. A K na mão, corpo no chão, FURIA 7, Isuru 0. A FURIA é o sonho de qualquer organizador de campeonato nessa situação, né? Vai dar o que, velho? Deu 10 minutos. 10 minutos até agora. Microfone mutado. Ah, salve, Tempest. Muito obrigado, meu rei. Microfone ativado. Yuri 12-1, Drop 10-1. Que isso, velho. Mas é a parada que a gente conversou hoje mais cedo, Gal. Porque a gente começou hoje 5 da manhã, correto, Gal? Correto. E aí no público rotativo, mano, o FURIA tá num rolê que eles são o tier 1 num campeonato que, mano, com todo respeito, eu acho que eles são o único tier 1, tá ligado? Então tem uns exposed, tá ligado? Isso é um exposed, né, velho? É duro, velho. Cara, tá... Infelizmente, né, velho? A Leviathan tá tomando um 5x1 lá na Inferno. A Pari Astronauta 6 agora de CT, Leviathan 1. Não começou legal aí pro time da Leviathan, velho. Ô, Gal, esse Super Max já sair aqui é da hora, viu, mano? É bom, velho, é bom. Eu gosto... O açaí é um dos meus favoritos, mas eu gosto de melancia e o tropical, velho. Da hora. O tropical amarelinho é muito gostoso. Eu não tomei esse ainda. Ô, VV, onde tá VV? Tô na área, tô na área assistindo. Ah, que isso, VV, que isso. Prestando muita atenção, estou, né? Não, tô... Cara, que saudades, velho. Infelizmente aí, nós estamos sem o Maestro, mas VVV, como eu gosto de fazer uma transmissão ao seu lado, velho. Inclusive, o Maestro Apocão vai terminando os jogos, ele vai fazendo análises. Eu tô com a live dele aberta aqui. Ele já analisou Zero Zero Nation e Liquid, viu? Porra, essa análise deve ter sido cinco minutos, né? Então, ele tá aí numa loucura, velho. Análises milionárias, velho. Do Apocão aí, no radinho de pilha, fazendo a transmissão e analisando aí os jogos da galera, velho. Inclusive, Gal, talvez aqui essa seja uma parte... Depois dessa partida, o Cipavo dá uma pausinha aqui, viu, Gal? Tá. Porque vai ter estreia do Nip no Valorant Masters lá, mano. Nip contra Fanatic, mano. Como é que tá no outro FPS? Começou lá o Mundial e hoje é a estreia brasileira, agora às 14 horas, velho. Tá aí. Ainda o Brasil tem chance? Tô, tem chance demais. Real mesmo. Real, real. Real, real. Mas tá naquele rolê que a gente tá, tipo, na pré, Libertadores... Então, tem o Nip que estreia hoje, que tá nesse pré, só que o Laude já tá na fase final. Tá. E aí depois a gente volta pra seguir o RMR. Microfone mutado. Sai, Marcelo. Microfone ativado. Você fica suave de eu te deixar sós com o VVV, Gal? Poxa! Que isso? Ele já está acostumado, tá, bichão? É... Pô, inclusive, velho fã, eu ainda tô sem informações. Quando sai o negócio do play-in? É quando sai... Hoje? Não, não, hoje não. Dia 12, dia 12. Amanhã. Hoje é dia 11, né? Amanhã. Mano, vocês me explicam qual é que é esse rolê de... Qual a diferença de play-off pra play-in? Play-in é o sétimo, oitavo, nono e décimo, Michelão. Hoje em dia o play-off é só os seis primeiros. E aí tem mais um... Que passam direto. Aí tem, tipo, um jogo do sétimo contra o oitavo e o nono contra o décimo. E esses aí passam dois pra fechar os oito mesmo, né? Então ainda tem o mini... O sétimo e o oitavo não estão totalmente classificados, eles só têm vantagem. E aí pra depois pegar os seis ali. Saquei. Não sabia. E aí quando que a gente vai ter as informações? Não, era pra... Eu achava que era dia 12, ó. Aqui ainda não tem nada. Ah. Não, não, não. Dia 12 é os jogos. A gente tinha que saber já qual... Não, os jogos já saiu, né? Quem ia enfrentar aqui antes já sabia. Só não sei os dias, né? Amanhã, Cavs e Nets, oito da noite. Timberwolves e Clippers, dez e meia. Quarta-feira, Hawks e Hornets. Pelican e Spans. E só sábado que tem os jogos bons mesmo. Mavericks e Jazz. Warriors e Nuggets. Sabadão, nove e meia. O Lakers ficou fora? Ficou. Que isso? Uma vitória, velho. Acabou ganhando ontem no OT ainda com uma das jogadas mais bonitas da temporada. Fechou a temporada regular uma... Uma enterrada. O Lakers ganhou no OT ainda. Olha aí. Foi domingão. Eles fizeram o jogo... O jogo, né, Gal? Foi. Foi o único jogo do domingo. Pucks e Bulls. Pra confirmar o horário. Já caiu o Arte, oito Fúria, um Isurus. Décimo round. Até o momento, né, a Isurus teve a chance no 1x3 que acabou perdendo. Depois demorou uns roundzinhos pra fazer, mas sem ser o primeiro ponto, velho. Se buscar quatro pontos de TR pra estar no jogo, né? Quatro mais o Pistol. Tá aí só de olho. Cacerato. Tá na escadaria ali, né? Tá no Zywood. O Teife já avançou a parte da porta. O Ale tá ali, né? O Ale tá só esperando pra ver se tem realmente esse avanço. Vai passando todo mundo pro Secret. Quatro pelo Secret. E o Ale ali lurkeando. Tá na mão do Cacerato. Olha lá. Nossa, pegou aqui o rápido, hein, velho. Pô, André. E aí, o Safe não podia tomar essa kill. Acabou tomando. A, B, E do time da Isurus. C4 plantada. 4x3. Complicou, velho. Hum, nossa, Yuri. Na última bala do spray ali que ele tinha pra tentar. Cotovelada, né? Saiu meio de lado. Cotovelada. O Cacerato conseguiu pegar mais uma kill. De repente, é 3x2, né? Tava 4x3 com a bomba plantada. E aí, a fúria já virou o round. Vem. Tem kit. Não tem kit. Tem kit. Não tem kit. Cadê o kit? Tem kit. Tem kit. Todo mundo. Tá cortando muito, velho. Gafolo. Gafolo. 9x1. Mano, o drop tá atirando com força, hein? Caramba, velho. Ele tá rasgando a rapaziada. Olha. Bateu aí, Rodolfo. Gord. Mano, eu fiz mais uma, mano. Eu fiz mais uma. Mousada, mano. Olha o Cacerato aí, velho. Microfone ativado. É, mais um round proibido pro Izurius aí. 4x3 com a plantada B, né? O Ale não podia ter morrido, velho. É muito detalhe, né, velho? É muito detalhe, velho. O cara, tipo, tá ali pensando que tá bem. Aí toma uma varada. Aí dá varada, o time resolve ir. E aí quando vem uma bola de neve, quando você menos espera, você tá na desvantagem com o CT defusando. Olha o safe ainda. Conseguiu pegar uma kill, velho. Opa, mas passou o Nox. Nossa. 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 Aí o Arte matou os dois. Não, opa. Beleza. Beleza. Mas não tão beleza, né? Não, não. Não foi beleza, não. 10x1. Nossa. É, na verdade, ele não fazia também ideia do Arte, né, velho? Meio que um marotou no outro. É. E aí rolou isso daí, o time também não ficou num... Pô, peraí, o cara marotou. Tira a cara do fora, né? É, essas moques fora, elas chamam esse desencontro, né, velho? É. 10x1. Cara, tá rolando... Você sabe se o... Se o... Tá rolando faca pra decidir o lado? Se é a Cid que tá decidindo o lado? É, porque, mano... Essa história de lado de melhor de um... Mano, direto, cada um tem um sistema diferente, velho. Porque eu lembro que tinha um rolê que era o seguinte. Melhor de um, o que acontece? Vai tendo vetos até que um time, o último time, escolhe entre dois que sobram, correto? Isso. E normalmente, o que acontecia era que o time que escolhe entre esses dois que sobram não escolheu o lado. Tá. Só que tem camp que faz melhor de um... Melhor... Faz round faca. Tem camp que leva Cid. Saca? Cada... Nessa melhor de um, tem vários sistemas diferentes. Cadê a galera do livro de regra aí? Duríssimo. Salve, Xanax. Muito obrigado, velho. Não basta você... Não basta você pegar a fúria, você ainda começa do lado mais difícil, né, velho? E não que a fúria tivesse que começar do lado mais difícil, né? Tipo, ah, pô... O pecado da fúria é ser boa. Então começa do lado difícil você, né? Na verdade, eu acho que o rolê da Cid é até interessante, velho. É? Microfone muted. Salve, Raposo. Salve, Rubin. Muito obrigado, meus ex. Microfone activated. Menor Cid escolhe o mapa, maior Cid o lado. Tá aí. Ué, mas então a Azurus escolheu o Terry. Não faz sentido, cara. Não, escolhe a Nuk. Maior Cid é o... Focura, né? Ué, você falou maior Cid... Menor Cid, maior Cid. A gente pode fazer... É melhor explicar. Pior Cid escolhe o mapa, melhor Cid o lado. Isso. Melhor frasear assim. É, porque às vezes maior Cid pra mim... É o mais alto. É, é. É... Nossa Senhora, velho. Mano, o drop tá... Tá inspirado esse game aqui, hein? P7 barra 4. O cara, quando tá assim, né? Olha... Salve, Jordão. Muito obrigado, meu rei. Meu amigo. Tropado. Ô, boa sorte. Mais uma vez. Fúria 11 de Sul e Sul. No jogo paralelo, tá uma coisinha também bem complicada, viu? Microfone activated. Para Astronautas 9, Leviathan 2, 2x2, a bomba plantada. O Leviathan precisa ganhar esse round aí, velho. 1962 do Cante Inferno. Inferno. E aí tomou aqui o... Astronautas Leiteiros 9, mais um 10. Leviathan 2. 10x2, velho. Caramba, tá seguindo no mesmo ritmo praticamente aqui, né? Qual é o jogo que linka aqui pra cada um, você sabe? Dá, stream A, stream B. Microfone muted. Como assim? Esse aqui é A. O jogo dos ganhadores é stream A. Jogo do 1, 0, 1, 0, stream A. Jogo do 0, 1, 0, 1, stream B. Então aqui é Casa Imperial. Aqui o próximo jogo é Casa Imperial. Da hora. Ô, esse jogo aí é coisa séria, viu, mano? Coisa seríssima, seríssima. Inclusive a Casa ganhou da Imperial, né? Na... Na... Grande final da RMR. Grande final da RMR. Vai ser aí o... A revanche, né? Também uma é melhor de um, né? Eu tô curioso em qual mapa vai ser esse jogo, velho. Porque Inferno é a especialidade do Casa Legal. Pra onde é que vai esse veto aí, mano? Veremos daqui a pouco, velho. Porque terminando esse jogo aqui já vem o jogo de Imperial e Casa e Casa e Imperial. Galera, se quem tiver no chat puder ir falando pra quem chega perguntando se vai ter o jogo do NIP, sim, vou transmitir o jogo do NIP, rapaziada. Acabando aqui, a gente já vai lá pro NIP. Quem puder no chat responder aí pro pessoal aí, velho. Eu tô tendo que responder isso o dia inteiro, velho. Se virar no tempo agora, né? Vai entrar com menos aí de 30 segundos pro time da Isurus. AC4 tá colando ali pro time também. Salve, Nelsera. Já dentro da casinha, em cima da casinha tá o Cacerato e eles não têm Molotov pra atacar em cima da casinha. e aí, sem essa Molotov aí, você vai tomar pelo menos uma coisa. Mas vamos ao que interessa. Se não me deram a atenção, eu juro pra que é isso, Arty? TMJ. 12 a 1. Microphone activated. Caramba. É engraçado, né? Que nesse jogo meio espanco, sempre não sobra kill pra alguém, né? Tem sempre uma pessoa que fica sem kill. A gente já conversou disso aí, galera que fica pesando o freg de quem tá ganhando de espanco é sacanagem, né? É sacanagem. Porra, minha menina. Infelizmente, assim como na vida real, não tem pra todo mundo, né? Não tem, não tem, velho. Parece que o Céss e a vida tem muito em comum, velho. Olha. Tá sobrando de um lado, vai faltar de um outro, velho. Caiu o safe, caiu o drop. Yuri. Ele quer essa trocação, né, velho? Ele quer essa trocação. Yuri. Botou o round aí, jogável, né? Agora, na mão do Arty do Cacerato. O Arty tá aí, né? O loucão da AUG. Cacerato rasgou. Olha aí. Ah, ele nem se brinca, né, velho? Como o Cacerato strafe liso, né, mano? Caramba, que tela da hora, velho. Olha aí, velho. Microfone muted. O nome do James. Muito obrigado. Será que hoje tem? Será que hoje não tem? Destiny contra... É... Hoje tem clutch no Cacerato 13x1. E comemora, mano. Da hora. Da hora. Ué, também dá uma sensação legal, né? Tu chega, aí tem esse panquinho no primeiro mapa, esse panquinho no segundo mapa e anota lá, né? E anota, ó. Panquinho no segundo, você já fica num caramba, velho. É, e agora ainda tem outra, velho, porque o time favorito, normalmente, o maior medo dele é a melhor de um, né? Então, aqui em frente, o Fúria só joga a melhor de três, né? É. Todos os jogos classificatórios ou eliminatórios são melhores de três, então, agora é só série full pro Fúria. Olha que loucura, né, velho? Então, agora, a Fúria ganhando essa MD1, a Fúria tem que perder três melhores de três pra estar fora do Major. Não tem como, cara. Não tem como, velho. Exato. Olha, não tem, cara, não existe um mundo que nesse campeonato a Fúria perca três MD3 seguida, velho. É impossível, é impossível, velho. Quanto seria a odd disso, Tigrão? Nossa, essa aí é... Papo lá do 495, velho. Não existe, velho. Não existe, velho. Você tem que estar maluco pra achar isso. Esse papo precisa do PC quântico. Tá sabendo dessa, Gal? Não. O que é um PC quântico? Eu também não sei, mas existe. O Google tem. O computador quântico. Mas o que faz um computador quântico? Mano, ele calcula... E calcula? Coisas inimagináveis. Calcula sua mente pra passar o edge correto. É tenso. É tenso, hein, velho? É tenso. Um bom uso, né, da tecnologia, diga-se de passagem, né? Nossa, chegou pra salvar. Sabe, ele sabe ter o do catch, mas o de baixo não. 13x2, consegue fechar aí dois pontinhos do time da Isuros? Um jogo bom. Vale, Vamp, naquele assunto do homem, ainda tem terreno na Lua? Tem pouco, hein? O Fallen fez muita... Entendeu, né? Ele participou. Mas tem alguns. Eu já ouvi umas paradas que falam que o... o... o foguete que levou o homem tem menos tecnologia do que uma calculadora dos dias de hoje, é isso? O dia de hoje não, né? Uma calculadora dos anos 2000. As dos dias de hoje, se deixasse a gente usar no colégio, seria mais fácil. É por aí, Gal. E como é que os caras fizeram? É fé, mano. É... Alguém tem que fazer, né? Um foguete de pé. vai que chega. É um foguete de pé, velho. Caramba, velho. Caramba, velho. Caramba. É um belo nome para um foguete, né, velho? Foguete de pé, velho. Aí. Ah, ele consegue duas kills. Ó, pistolzinho da Isurus para ficar um negócio legal, para sonhar. Será? 4x3. A bomba está... Aqui acabou. Aqui acabou. Já deixou um de HP. Já acabou. Opa! Caramba, essa dual atira muito. É lá, velho, velho. Meu Deus. Isso parece que vai embarcar, mano. Às vezes eu acho que o cara põe o tiro, o bim do tiro na rodinha e fica girando a rodinha, tá ligado? Sim. 13x3. No 1.6 tinha uma galera que fazia isso, velho. Você binda o botão de apertar na rodinha e aí você pegava essa arma aí e ficava girando ela. E aí saia... Já fez isso? Tinha, tinha, tinha isso. Também tinha a mira que mudava de cor a cada tiro que você dava. E aí, velho. Vê, eu usou essa. Com certeza. Isso é coisa de velho. Lembra disso, Vê? É, eu lembro. Ah, mas a minha estética aquela pequenininha. Só Newbas usava esse comando aí. Se liga nessa mina aqui. Muda de cor. Você sabe, ó, que Newbas. Cúria 13, forçou. Lá vem o cachorro do Arch. Já ganhou a parte ali do secret pra ele. E aí, travou, travou, voltou. Cortado, drops de galhar, velho. Chegou cortando. Que isso? Safe de AK. E o Arch, ele tá lá embaixo. Já, velho. Acabou, acabou, acabou. O Arch, ele já tá, ó. Ó. Nossa senhora. Aí ele, nossa, ele leu, né? Caramba, ele deu a segurada nessa kill do Destiny. Ele fez com que todo mundo da fúria desistisse do bombe B e vai jogar. Só que aí a fúria girou pro A. Não adiantou muita coisa. Já vem, ó. Uma, duas kills pro safe. A C4 tá plantada. É só o Destiny vai ficando aí sem o quarto ponto e sem dinheiro o time da Isuru, velho. É, a gente tava nesse papo de computador quântico, né? Pra galera que não entende muito do jogo, a questão aqui que não é que o Isurus é ruim. Não é. É que, e se isso aqui fosse uma partida? Inclusive, salve mais uma modalidade do Super Fúria. Xadrez do Fúria. Isso aqui nada mais é do que o Kasparov contra o computador da IBM, velho. Cara, e o pior é que eu tô jogando esse jogo aí no Motorsport Manager eu sou o Kasparov e o handicap do jogo é o computador da IBM e eu tô me dando bem, viu, velho? Eu tô me dando bem em dimensão de passagem. Eu tô me dando bem, velho. O Gal tá tão sinistro que eu não abri o jogo, hein? Eu tô meio que assistindo pra voltar mais forte. cara, eu tô... Pessoal, velho Bump, porra, velho. O jogo teve que me parar ali na terceira temporada senão eu subia, velho. E agora na quarta eu tô esmurfando, que é a match ali, né? É. Do nível 10 realista a quarta já é difícil, velho. Três, quatro anos pra começar o projeto. O projeto, exatamente, velho. É o sonho, né? Dá chutado. O jogo terminando corrida sem pneu, velho. Sem combustível. É, quando eles não têm mais vergonha pra bater os nossos carros, eles começam a terminar a corrida sem gasolina e sem pneu. E aí a gente não aceita por um tempo. e aí o forçado não tem tomada, velho. Olha. Tomou o tiro? Que isso, Yuri? Gosto aí, ó, o Deco com a Five-Seven equipada. Ele vai, ele tem tempo, ele tem 48 segundos, ele pode se dar o luxo de esperar esse smoke terminar. O que é isso? Caramba, o Alio começou a atirar muito antes e aí o Deco chega por trás 14 Fúria 4 Isurus. Será que a Fúria força aqui? O Cacerato tem uma K. O Drop pode dropar uma K. Já comprou. Já comprou. Já foi aí, ó. Já estão comprando. É Tech Nine. Vão brigar no 15 a 4 aí. 14 a 4 pra Fúria. Vão querer o 15 a 4. Força o que tem o que não tem 1 minuto e 50 décimo no round. Ai, Isurus vai ter aí, velho. Um desafio agora. E aí, ó, já chegou a... Desplicência, né, mano? Ó, aí, bagunça, né? Ó, Maduga Man. Muito obrigado, meu rei. Salve também, Lucas. Então, bagunça, velho. Uh, nasceu. O nome dele é Vinícius. Que nem o fluíro, coach delirante. Que bagunça, né? Você já tá numa situação dura, aí você se coloca numa situação mais dura, aí você puxa a utilitária. Caramba, velho. Vê, vê, não tava aí? Mas, Gal, dos mesmos criadores de 495 pra 1, me envolvi no 89 pra 1, viu? E coloquei 10, que nem você pediu, velho. O que que é? É muita coisa que eu nem me lembro mais que que eu não me lembro, mas eu botei por. Microphone muted. Vamos partir, né, rapaziada? Então, um set point pro time da Fúria, Kaidek, o set, o Megapolo também se vai. A Super Fúria tá demais e a Super Fúria vai dormir 2-0 no primeiro dia de RMR, porque aqui não vai ter muito mais o que fazer, é só o Ale, Surya 16 e Suryus 4. Microphone muted. Olha aí. Salve, Igor. Salve, Ghostzinho. Salve, Chorveto demais, hein, velho. Merecido o elogio, viu? 9 meses, o nome dele é Alexandre, que nem o Xande, viu? Microphone activated. Rapaziada, um grande prazer, já já tamo de volta aí, viu? Tamo junto, Tigrão. Valeu, BV, valeu, Gal.